Dedicação, foi por amor ao próximo que Dona Cacilda América Viana Gonçalves, de 85 anos, começou um trabalho no bairro Roberto Mendes, aqui em Guaçuí. Aulas de evangelização, círculo bíblico, aniversários e a presença em uma das comunidades mais carentes da cidade. Com sete filhos, oito netos e dois desnetos, Dona Cacilda não mede esforços e acredita que todos são irmãos. Dona Cacilda é uma dessas mulheres que consegue aí doar amor e dedicação. Esse trabalho é assim de muito carinho, muito amor, né? A gente vê que precisa de evangelizar e visitar as pessoas, conhecer. E lá há muitos anos eu frequento lá, eu tenho uns oito anos, e uma vez por semana a gente faz circo bíblico, né? E também assim, dar assistência às crianças. Nós, se Deus quiser, já fizemos tentativas para fazer a catequese, mas ainda não realizamos. Mas se Deus quiser esse ano, nós vamos resolver. Porque tem muitas crianças precisando da catequese, né? Fazer pericadistia, e crianças também para ser batizadas. Lá nós temos o pastoral da criança, que dá assistência. E tem trabalho muito bom lá. Eu gosto muito de lá. Como é que é, Dona Cacilda, as pessoas têm muito preconceito. Às vezes falam, ah, na periferia é perigoso, não pode entrar. A senhora está oito anos lá. Como é que é dar esse amor, dar esse carinho? E ter essa, em troca, esse amor? Pois é, é isso. Em troca, esse amor, é que eles gostam da gente. E nós, quando vamos lá, nós pedimos ao Espírito Santo que nos ilumine a palavra que nós vamos levar lá. A palavra de Deus. E o Espírito Santo sempre está nos ajudando, porque são pessoas boas, pessoas amigas, que nos respeitam, e nós respeitamos todos eles, sabe? Para nós lá não tem diferença. São todos iguais a nós mesmos, né? E nós consideramos verdadeiros irmãos lá, uns dos outros, né? Eu tenho muita amizade lá, muito mesmo. Aquelas crianças, são alegres, comunicativas. E eu gosto muito. A força da mulher é isso. A gente está no mês da mulher, o Dia Internacional da Mulher, domingo. A força da mulher é isso. Cuidar da casa, dos netos, dos bisnetos, do marido. E ainda ter força para dar mais amor. É sim, porque a gente vê que o nosso amor é dentro do nosso lar. E também pode ser fora, né? Deve ser. Porque desde que nós saímos da nossa casa, que vamos para outro lugar, fazer visita e tudo, porque a gente gosta das pessoas. E gosta de comunicar, né? E graças a Deus, toda a vida eu fui assim. Não é agora, desses oito anos, para cá, não. Aqui, quando eu morei aqui, quando eu fui para a Iuna, Nós mudamos para a Iuna em 69. Ficamos dez anos lá. Voltamos em 79. E esse período que nós ficamos em Iuna, foi maravilhoso. Nós temos muita amizade lá. É um lugar muito bom. E que a gente vê que não é só dentro, só com a família que a gente pode conviver. Nós temos que conviver com nossos irmãos, né? Nossos irmãos são os filhos todos de Deus. Parabéns aí, dona Cacido, um exemplo de senhora que trabalha na Roberto Mendes, um trabalho muito bacana. E o que ela disse que marcou, né? Todos somos irmãos. Eu acho que o trabalho voluntário é isso, essa questão de você dar sem pensar em receber. E eu tenho certeza que quem dá, recebe muito mais. E eu tenho certeza que quem dá, recebe muito mais.